Vou te ver, a gente ficou, o coração gostou, eu vou esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Vou ouvir em você, se não quiseres vai ter que dar Eu vim acabar com essa história Vim acabar com essa história Vim dar outro gosto pra essa história Por causa e ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar com ele sim Segura aí Eu vinha acabar com essa situação Tinha te faltada E dar outro gosto pra essa situação Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual vocês não tem Se eu amar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim